A gente sabe que ele gosta de amarelo, né? Então bora ficar amarelo! Pra ele não atacar a gente, né? Galerinha, vocês também, hein? Escreve aí nos comentários. Amarelo! Isso, escreve amarelo pra ele não pegar vocês! É sério, gente! Ele tá pior que nunca! Mas quem escrever amarelo vai tá seguro! A-ma-re-lo! E aí, galerinha! Beleza? Eu sou o Alic! E eu sou a Lau! Bem-vindo ao canal Alic Go! Hoje vai ter bebê de amarelo! Mas pera, 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 pera! O gato preto! O bebê de amarelo tá atrás de mim! Eu preciso que a galerinha deixe o like em três miaus para me salvar! Ah, não! É claro que a galerinha vai deixar o like! Miau! Ajudem o gatinho! Miau! Vamos lá, galera! Deixa o like! Miau! Pronto, gatinho! Agora você vai ficar seguro! Ah, mas não esquece de se inscrever no canal! Ativar o sininho! E agora bora pro jogo! E estamos aqui, galera! O gato! Você viu o gato? O gato, eu vi! Além do mar, em terras distantes! Chama o elevador e dá pra gente sair daqui! Para! Não, não dá, galera! Não deu certo! E eu acho que eu nem quero entrar mesmo! Esse elevador tá maluco, Alic! Sai de perto, sai de perto! Que a hora que parar aqui nesse andar vai acontecer algo terrível! Certeza! Ah, não! Ah, já se prepara pro neném na cadeira! Cadê o neném? O gatinho! Ih, o neném não tá na cadeira, Alic! Não, suspeito! Tá falando, siga a gata preta! A gata preta eu acho que subiu... Lá no quarto do bebê de amarelo? Ah, o que que é isso? Oh, era um arquinho de gatinho! Igual o nosso! Pegue a roupa da gata preta! Bora colocar nela! Dá pra colocar nela? Ah, não, hein! Vem cá, gatinha! Opa! Ah, não! Ai, que susto! Você tem que ver! Ah, gente! Eu tô com medo! Ô, gatinha! A gente trouxe uma roupinha pra você! Uma orelhinha! Eu acho que o gatinho não gostou, Alic! O que que tá? Ele fugiu da gente! E a gente tá... Tá sendo eletrocutado? É, sugada! O neném de amarelo! O neném de amarelo! A gente precisa seguir a gata preta! E o arquinho tá aqui! Será que a gente vai conseguir pôr esse arquinho nela? Eu quero colocar! Ah, gente! Todo mundo coloca emojis de gatinho aí nos comentários pra gente pôr o arquinho nela! Coloca, coloca, coloca! Eu não dei! Ah, agora nunca vamos saber! Ah, o neném... O neném sorriu! O neném riu! Você viu? Eu vou! Curiosidade! O mais rápido que puder, siga-me pelo portal! Não deixe-o ver! A gata preta! A gente vai ter que seguir a gata no portal! Ai, que linda que você é, gatinha! Ah! Que lugar é esse? Parece que a gente... Lugar é um porão! Um porão! Parece que a gente... Voltou no tempo! Esse é o portal, Alec! A gente tava daquele lado! Volta aqui! Não volto, Alec! Você quer voltar lá? Não! Ó, tem um livro! Pegue um livro! Tem mais livro ali, galera! Um elevador estragado! Uma porta com uma tomada gigante! Vários martelos! Outro livro! Ó! Nenhum bebê permitido! Ainda bem, né? Aleluia! Ó, uma gravação, Alec! A vegetação continua crescendo sem controle desde o desaparecimento de Newt! Grande impacto na pesquisa! Estou sentindo solidão! Quem que é Newt? E por que ele desapareceu? Foi o bebê de amarelo! Ah, não! Ah, não! O bebê de amarelo pegou ele! Gatinho! Você pode abrir aqui pra gente passar também? Coloque os livros na estante! Um livro cabe aqui! Uau! Será que é isso aqui? Um livro cabe aqui! Tudo bem? Tudo certo? Outro livro cabe aqui! Mãe, faltou mais um! É agora! Só que não! Ah, mãe! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Tem uma ordem! Coloque o livro no lugar certo! Mas cadê o pós? Não tem! Ah, isso é um pós! O cinco é aqui! Certo? Ó, fez um barulhinho! Tchic! Ó, esse é o três! Esse é o quê? Dois e três! Mas está faltando o número quatro! Eu acho que eu vi outro livro! Eu não vi! Onde? Ali! Ah! O último livro, galerinha! Vamos ver o que vai acontecer agora! Tchararará! O gato saiu! Gato, espera pela gente! Muito ruim! Investigue a sala das caldeiras! É a sala da bruxa! Investigar a sala, Alic! Investigue! Somos detetives agora! Pegue um pedaço de carvão! Tá! E coloque na caldeira! E aí ela vai esquentar e a gente não vai passar frio mais, Alic! É, então bora colocar mais! Ai, tá ficando quentinho! Uh, agora aquilo ali tá funcionando! Será que a gente pode apertar? Será que dá? Gire a válvula! Tá pegando fogo, bicho! Ok! Explodiu o portão! Agora a gente pode explorar além do portão, Alic! Vamos entrar no esgoto! Ih, que fedozinho que tá aqui! Tem cogumelos brilhantes, Alic! É! Não chegue... Ah! Gato, você assustou a gente, tá? Não faça isso! Eu já achei que era o bebê de amarelo chegando pra... A gente... O gato, de novo, novamente, sumiu e nos largou pra trás! Ah, não! Tá tudo caindo aqui, gente! Deretive, Lau e Alic! Deretive! Você nem sabe o que a gente... Você nem sabe onde a gente tá, menino! Mas eu abri a porta, porque eu quis... Tem alguma coisa batendo! Ah, não, gente! Ah, não! Que lugar é este? Que lugar é este? Ah, agora eu tomo um café! Yabir! E cartucho de tinta, parafusos... Será que a gente vai precisar usar essas coisas? E outra fita! Nilt está provando ser uma das minhas... Corações mais valiosas! Ajuda dele nas coletas de espécimes mais perigosas Tem sido uma verdadeira bênção! Mas eu preciso mesmo lidar com a falha de design na bateria! A pobre alma está sempre caindo! É melhor ter alguns extras disponíveis, não é, Nilt? Nilt, que desapareceu, precisa de bateria! E foi uma invenção dessa pessoa que tá na fita, entendeu, gente? Uhum! Uma alavanca! E abriu a sala da caldeira! Será que tem que colocar mais carvão? Não! É essa porta que tá batendo! Eu achei que era o bebê de amarelo, tentando sair do quadro! Ah, não! Você ouviu? Flora! Flora de carcosa! O gatinho tá aqui! É o robô! O gatinho empurrou! É o Nilt! E ele precisa de uma pilha nova! Pilha! 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 Toma, robozinho! Eu não sei não, mas eu acho que isso não vai ajudar não! Leve o robô para o segundo andar, para o conserto! Vamos te ajudar, robozinho! Ah, coloque o robô na base! Nilt! Vai! Oi, Nilt! Foi muito legal te conhecer! Hã? Toque! Parece música de jogo! É um puzzle! É um puzzle! Ó, você errou! Você tá muito ruim, meu! Não precisa ser rápido, Alec! Você pode esperar dar a volta pra ir com calma! Olha lá! É a última fase agora! Você consegue! Vamos lá, Alec! A gente precisa salvar o Nilt! Aí ele vai ajudar a gente! Deu certo? Pronto, Nilt! Parece que ele ficou mais esperto, né? É! Ligue! Você quer um abraço! Eita! Isso! Precisa do cartucho de tinta! Ai, eu já sei! Eu já sei também! Lá do lado das baterias, né? Cartucho de tinta! Opa! Opa! Ah, Alec! Foi o sorriso do nenê! Ah, não! Tá, Nilt! Obrigada! Oh! Galera, coração! Todo mundo deixa vários coraçõezinhos de emojis aí nos comentários pro Nilt! Ih! Já estragou de novo! Deixem corações! O que a gente tem que fazer? Conect? Nessa tomada, será? Agora, coloque o Nilt na base! E uma porta misteriosa vai se abrir! Sala 1! Tá aberta a sala 1! Uh! Alguma coisa cabe aqui! Eu acho que é o Nilt, ó! É! O Nilt tem que ser nessa tomada! Aí tem uma ventilação ali, por quê? Bora dar pro Nilt! Um patinho? Não quero, não! O Nilt não quer isso! Você viu que tem uma ventilação aqui? Bora aí! Tá maluco? O bebê de amarelo deve estar lá dentro! Uma passagem secreta a gente consegue abaixar ali? Obtenha uma unidade impulsionadora! Eu acho que é daquela máquina do Nilt! Bora colocar no Nilt! Eu acho que tem que pôr na máquina, não... Não, é no Nilt! Não! Não pode ser conectado manualmente! Precisa ser uma máquina! E agora é só pôr ele ali! Mas como? É só pegar ele! A focha aperta! O quê? A focha aperta, gente! A porta... A porta fecha! É! A fecha a porta! Então vamos investigar as outras salas! Deve ter algo para impedir que a porta se feche! Trancada e essa? Uma porta número 5! O que é isso? É uma lâmpada do gênio, parece! Olha a música que tá tocando de igreja! Ai, tu tá me deixando de reterror! Para! O que tá isso? Nossa! Galera, o que é isso? Esse é o objeto mágico! Usar batente da porta! E aí a gente vai poder pôr o Nilt ali! Agora sim, Nilt! Nilt, você é muito fofinho! Pegue o Nilt, não solte ele no chão! Ah, você viu o que ele fez? Olha! Vamos lá, Nilt! Ui? Nilt! Vai usar você com tanta força assim? Agora você tá bem! Você vai salvar a gente! Ah, não, Nilt! Tá brincando comigo? Nilt, você tá por aqui, Nilt? Porta 3! Médico! O brinquedo do bebê de amarelo! É! E o bebê de amarelo, galera! E o bebêzinho! Bebêzinho! E o bebê de amarelo! Meus bonecos confirmaram que o apartamento 10 é o novo local do bebê de amarelo! O bebê e suas babás permanecem sem saber das minhas atividades! É egoísmo fazer os bonecos parecidos comigo? Talvez! Mas quem irá decidir? Você? Isso significa que o cara das gravações é um médico! E é parecido com os bonecos! Porque ele fez os bonecos parecidos com ele! Que medo! E o Nilt não tava aqui, Alec! É, mas aonde que ele tá? Não sei, ele sumiu! Vou matar! Ai, o bebê de amarelo tá mais perto! Nilt! Oi, Nilt! Ajude o Nilt a consertar o elevador! O que você precisa? Uma chave inglesa! É isso? Não, não, né, Alec! É uma chave inglesa! E o bebê de amarelo tá ali perto! Você viu isso? Ai, Alec, fica longe! É um pulinho pra ele te agarrar! É isso! É isso! Toma, Nilt! Bonitinho! Ai, ele tá sumindo! Eu sei aonde tem isso! Gasolina! Gasolina, galera! Tá ficando perigoso! Toma, Nilt! Cuidado, tá? Que pode pegar fogo! Ai! Ele quis beber! Que porquinho! E agora, Nilt? Porquinho e fofinho! Que lindo, cara! Martelo? Olha o martelo! Oxe, já tinha martelo aqui! Isso, que mais forte! Ah, vai dar tudo certo! Tá preparado, Alec? Eu tô! Para entrar nesse elevador e zarpar daqui! É agora! Ai, tá descendo! Ai, Alec! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vai! Vai dar tempo! Vai dar tempo, galera! Vai dar tudo certo! Ai! Aperte o botão! Tchau, bebê de amarelo! Tchau, bebê! Nunca mais! Nunca mais iremos te ver! Ahn... Nilt, você tem certeza que tá arrumado isso? É, eu acho que sim! Ah, não! O bebê de amarelo está aqui! O laboratório! Em um jardim secreto, longe de curiosos, um asilo em Carcosa, protegido por sábios! Eu não entendi o que isso significa! Será que a gente vai entrar num jardim secreto? É! Jardim secreto longe do bebê de amarelo! Ah, o bebê de amarelo aqui! A gente já entra aqui com essa... Ah! Ah! Oi, Nilt! Que susto! Você tá baguando a plantinha? É! Ah, o Nilt é muito fofinho, galera! O que é isso, Nilt? Nilt, vai ter muito fofinho! Temos aqui uma alavanca... E o Nilt! ...e uma tomada! Tomada sabemos que é feita para o Nilt! Nilt na tomada! Porta aberta! Mas eu não sei se eu quero abrir essa porta, Alic! O que é? Ui, galera! Ui! Onde a gente está tem uma porta trancada, um baú de brinquedos, tem outra porta ali, misteriosa... Ó, tem um buraco aqui, dá pra gente ver? Dá pra gente ver o que tem lá? Um gatinho! E uma chave na parede! Gatinho, você podia trazer a chave aqui pra gente, né? Essa chave, hein? Essa chave... Não é aquela flor misteriosa? É! Algo dentro... Tem algo dentro da flor, Alic! É a morte! A morte! Chame o Nilt! Nilt? O que o Nilt vai fazer? Água? Plantinha? Tá passando veneno! Ela está passando veneno! Ele vai matar a plantinha! Isso! Vai explodir! Alic, você pegou? Uhum! A flor morreu! Era veneno mesmo! Era! Ai, coitado! Adicione o reagente no tônel! Será que é aquelas coisas ali? Olha na parede, Alic! Vermelho! Olha, essa bola que a gente está... O vermelho já está ali, mas o azul que a gente está na mão, eu acho, vira mamadeira para dar para o neném! E olha aqui! A flor e o Nilt jogando coisa na flor para sair a bola! É! É! Chega aqui! Está fora do alcance! Ei, quem mandou ser baixinho, Alic? Quem? Tá! Vamos colocar aqui... Só que quem que vai lá levar para o neném? Ele está lá embaixo, eu não vou lá não! Eu vou! Você vai? Uhum! Eu não tenho coragem de ir! Eu também! Aperta a alavanca! Uou! Aperta a outra! E vamos criar uma poção... Poção... Do amor! É rosa! Uau! Poção do amor, galera! Não está pronto, Alic! Por enquanto é só uma gosma-gosmenta preta! O que ele está fazendo? Nilt, volta aqui, Nilt! Não assusta a gente, não! Está pegando fogo naquela porta? Pegar do caldeirão! Ah, não, Gil! Ah, não, gente! O que está acontecendo? Ai, as vozes, galera! As vozes! Ah! Ah! O neném está rindo! Ah! Ele voltou! Ele não está possuído mais, galera! Glória a Deus! Nilt, você foi se esconder e nem avisou a gente, né? Ele sabia o que ia acontecer, Alic! Toma, bebê! Dê! Toma! O que foi isso? Hã? Ele está com a chave! Me dá, bebê! Me dá! Me dá essa chave! Está tudo grudado nele! Acho que era poção de imã, Alic! Tinha uma ferradura! Ferradura significa imã, não é? Hã? Então, bora usar essa chave! Bora! Vamos descobrir o que tem atrás da porta rosa! Vem, Nilt! Bebê, você fica aí quietinho, tá? Aí, o Nilt! Está vindo! Opa! Onde que a gente está? Cozinha! Ah! Não, Alic! Fogão, Alic! Em emergência, quebre o vidro! É a chupeta para fazer o Nenê ficar calmo, né? É! Alic, pega o Nenê e vamos pôr no fogão! Oh! Sempre tem que pôr o Nenê no fogão, né? Aham! Será que vai ser cuspido? É! Você está feliz, né? Seu Nenê malvado! Olha lá! Oh! E ele gosta... Mais uma! O bebê se diverte dentro do fogão, galera! Mais uma! Guarda ele na geladeira agora! Deixa ele na geladeira ali e tchau! Tchau, tchau, tchau! Fica aí, tá, Nenê? Não, fica na geladeira! Vai, pronto! Fechou? Perfeito! Oh! Ó! O frango! A bundinha! A bundinha! É bundinha, galera! É bunda de frango! Deixa no forno, vamos deixar para assar, para comer mais tarde, beleza? É! Fica aí, franguinho! E o que mais que tem aqui na... Cadê? Virou frango assado passarinho, galera! É uma bundinha bronzeada agora! Ó! Com pintinhas! Tá estragado, Alic! É para a gente procurar alguma coisa na cozinha! Ah! Não acredita que era isso mesmo que a gente tinha que procurar? Ah! Olha isso, mamadeiras! Não bebe! Que... Bora beber! Bora beber! Você bebeu? Ah! Vene... Ah! Não! Que ilúgio! Ele peidou na geladeira! Ah! Agora essa comida está infectada! Alguém quer um sanduíche agora? Acho que não! Onde põe isso, Alic? Será que é nesse daqui? Ele não tem nenhuma alavanca, né? Não! Ali, ó! Aqui... Ali, ó! Ah, viu? O Nilt falou pra gente! Aqui! Precisa disso mesmo, Nilt! Aqui, ó! Gire, recupere a chave! É um sugador! Bora colocar o bebê amarelo? Vamos colocar o bebê amarelo no sugador, galera! A gente sempre tem que trolar o bebê de amarelo, né, Alic? Claro! Tchau! Tchau! E onde que ele foi parar? Aqui? Oxi! Ah, Alic! Vai! A gente pode dar a mamadeira rosa de imã, jogar ele lá e ele vai trazer a chave daquele quarto pra gente! Eu sou muito esperta, sou inteligente! Você pegou? Pegar líquido de imã! Coloca ele lá! Rápido! Coloca ele lá, Alic! Rápido, rápido! Fica vendo se vai dar certo! Deixa eu ver! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá! Gatinho, toma cuidado! Olha lá, gente! Será que vai... Olha lá, tá puxando! Deu certo! Eu não acredito em isso! Às vezes eu me espanto com a minha inteligência! Bravo! Precisa de energia! E quem tem energia? O Newt! Temos que subir ali! O gato tá ali! Eu não sei como que sobe! Tem que pôr o Newt na tomada! A escada anda! Anda, galera! A gente coloca o Newt ali e a escada anda! Daí eu acho que você tem que tirar o Newt onde você quer que a escada pare, entendeu? Tem que parar na vela colorida! O que vocês dois tão olhando aí de cima, hein? Tão olhando a gente fracassar, porque o Alic é muito ruim! É um monte de símbolos, Alic! Igual tava naquele papel lá embaixo! Ó, o Newt tá mostrando pra gente onde que tá! Tá, um triângulo com dois riscos! Redondo com um quadrado no meio! Ó, redondo com um quadrado no meio! Redondo com um quadrado no meio! Aquele outro ali! É um triângulo com dois riscos! Você passou? Aí! E agora? Ahá! Uou! Ah, abriu a porta! O bebê sumiu! Tô frito! Ah, meu Deus! Tem as máscaras do médico aqui! Caçador Ambrose Armitage! No abismo, a deriva! Não sei o que isso significa, mas essas máscaras são assustadoras, né? E tá faltando um! Tá faltando um caçador doutor Nicolas Arcan! Será que ele é o que tá falando no rádio? E falando em rádio, tem um rádio ali, Alic! A gata! Bem, ela é uma criatura particularmente curiosa! Se ela tem seus motivos ou algum tipo de mestre, eu simplesmente não sei! Ela parece inteligente e me alerta do perigo rapidamente quando convém a ela! Estou sempre feliz em ver o rosto dela quando desperto bruscamente dos meus sonhos! Eu espero mesmo que ela fique! Essa gata apareceu do nada, então! E ela tenta avisar do perigo! Será que ela vai ajudar a gente, então? Ah, é a caminha dela! Caçadora honorária! A gata preta! Vamos seguir ela! A gente precisa achar ela! Tá bom, né? Vamos descer lá! Gente, eu não tava esperando o bebê aparecer ali! Descubra os segredos da fotografia! Uma sala de revelação! Bebê, sai! Temos várias fotos! Coloque o filme não revelado aqui! Olha o Nilt aqui, Alic! Uma foto dele! E foto do bebê! Eu acho que a gente precisa tirar uma foto, hein? Pegue o filme da câmera! Tinha uma câmera na sala! Hã? Põe o filme na câmera! Ah, a gente vai tirar uma foto do bebê de amarelo! Ô, Alic! Oi! Você percebeu que agora tem coisas que não tinha no cenário? Como assim? Viu? Não tinha um negócio ali! Não tinha os quadros! É uma realidade paralela! Alic, tira a foto! Tira a foto! É uma câmera mágica! Ah! Bebê, sai daqui! A sala não está escura o suficiente, Alic! Fecha a porta! Pronto! Agora podemos revelar! O que será que vai ter nessa imagem? Será que vai ter mais alguma coisa? É, tinha mais alguma coisa! Insira um filme no projetor! Essa TV do lado ali? Pega o fogo! Tira outra foto! Pega um filme! E vamos tirar mais uma foto! Tira a foto desse negócio! Será que daí ele aparece? Vamos lá, vamos lá ver! Fecha a sala para revelar o filme! Olha a mágica acontecer! Insira o filme no projetor! Que é esta TV aqui! Tô comigo! Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Hã? Ou não? Oh! A gente tirou, revelou a foto e apareceu! Olha a boca! Dá pra apertar ela? Colhe a flor reagente! Uou! Galera! Chama o Newt! Ela parece morta, mas talvez dê pra reviver ela! Newt! Newt! Eu acho que você tem que clicar nela, daí o Newt aparece! Newt! Será que a gente tem que tirar foto de mais alguma coisa? Ah, já sei! A gente tem que tirar uma foto da planta! Agora todas as peças se fecharam! Ela parece aquelas plantas carnívoras, né? Que vai comer você! Você fechou a porta? Fechou? Então coloca na TV! Gente, que massa! Vai! Vai pegar fogo! Não acredito! Toma essa! Olha só, ela ficou toda! É! Ai, que flor linda! Newt! Ah, o Newt abriu a porta! Isso, Newt! Bom, menino! Depois eu vou te dar uma lata de óleo! Beleza! Verde! Do verde a cor de quem? Quem souber, deixa nos comentários, hein? Vamos por lá, Aliki! Vamos fazer a poção verde! Bora lá! Adicionar reagente! Dois reagentes são necessários! Olha aqui! Verde mais... Verde com vermelho! Dá uma mala pra gente viajar! Então verde e vermelho, Aliki! Puxa a alavanca do verde, puxa a alavanca do vermelho! Vamos fazer uma poção pra mandar o bebê de amarelo embora daqui! Pode ser, né? Olha que nojento esses negócios em volta da máquina, parece uma asbolha! Tem um rádio aqui que não é nem escutor, nem acredito nisso! Então a girosfera e a porta do mundo acima da sala de alquimia permanecem como a última barreira entre a nossa realidade e a do inominável! Se eu enlouquecer e esquecer das minhas obrigações, deixarei essa gravação como um lembrete! Nunca abra a porta e não permita que a girosfera pare de girar! Se os anéis sequer oscilarem, ele encontrará você! Eu acho que tá falando daqueles anéis ali em cima, Aliki! Eles não podem parar de girar ou alguém vai encontrar você! Ai, manjou! Alguém pior que o bebê de amarelo? Deus me livre! Ah, coisinha feia! Pegue a mamadeira! Azul! Ó o Newt lá de novo! O Newt tá sabendo de alguma coisa errada que vai acontecer! Certeza, né, Aliki? Vai lá, então! Pera, primeiro eu vou dar pro bebê, né? Tá, vai! Vamos ver o que vai acontecer, galera! O que que é isso? Gente, o que que é isso? Ele virou uma bolotinha! Ó, siga o Newt! Sigo você, né? Ih, desinchou! Fala, Newt! Pode chorar, Nenê! Fala, Newt, o que que a gente tem que fazer? Tô seguindo você! Ô, o elevador tá aqui e a gente podia ir embora, né? Ah, obrigada! É a mala! É o negócio da poção, é pesado! O que que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer aqui? Pisa em cima, a porta abre! Sai de cima, a porta fecha! A gente tem que pôr no Nenê Gorducho! Tô! Agora tudo faz sentido! Ah, só eu quero colocar! Coloca o Nenê Gorduchinho no negócio pra fazer peso! Toma, Nenê! Rápido, Alie, que leva ele lá! Que ele desincha, né? Meu Deus, ele tá muito pesado! Pesado? Pesado, a gente não consegue nem andar... Ah! Como que corre? Eu acho que talvez a gente possa colocar ele aqui! No super sugador! É uma boa ideia! Vamos tentar, ó! Põe ele lá no sugador! Põe no sugador! Ai, meu Deus, a minha costa tá doendo de carregar esse Nenê Gorducho! Vai lá! Rápido, rápido, rápido! E vai alojar pro Lolic! Será que vai dar certo? É o jardim que tava falando! É! Ó o Nenê de Amarelo lá em cima! Ah, bebê! Você tá em todo lugar, né? É! Ah, encontra a flor reagente! Tem uma flor nesse jardim! Pra gente pegar o último... A última bola lá! Vem, Nilt! Vem cá! Encontramos! Ui! Ela tá brava! Ela tá nervosa! É! Vai lá, Nilt! Você... Ô! Que? Bebê Amarelo! O Nilt ficou furioso! É pra gente impedir o bebê! Ele tá destruindo o jardim, Alic! Tá com ele no abismo! Vai embora! Pronto! Impedimos o Nenê! Você pode ir lá agora! Vem, Nilt! Ela tá muito brava essa flor! Ela não... Oxe, Alic! Tá de perto que ela tá ficando nervosa! O bebê de Amarelo tá aqui! É novo, cara! Um canhão! É pra colocar o bebê! Ou pra gente explodir! Tem bolas! Liga o canhão! Acho que vai dar pra gente explodir! Saiu o Nenê! Bora, bora, bora! Vai! Cadê o Nenê? Sumiu! O Nilt tá maluco, gente! Os olhos dele estão vermelhos! Pega o Nenê e dá pro Nilt, Alic! Vem cá, Nenê! Você vai ver só! Dá pro Nilt! Toma, Nilt! Leva ele embora daqui! Coloque o bebê no Nilt! Toma, Nilt! O que você vai fazer com ele? Ele tá apontando o canhão! Isso é uma ótima ideia! Eu já sabia desde o início! Aham! Coloca ele no canhão! O balão! Olha isso! Ah, ele explodiu! Ah, o bebê chato foi embora! Olha, o Nilt ficou me morando! Ele tá tão feliz, galera! Agora sim a gente pode colher a flor reagente! Agora ele tá bem feliz! Ele tá regando as flores! Vamos lá, Alic! Na florzinha agora! Aproveita antes que o bebê volte, né? É! Ele sempre volta! Olha lá, a flor tá até de boa agora! Ah, que bonitinha! Nem parece que ela vai morrer, né? É! Galera! Bora, bora, Nilt! Ai, bora lá! Bora lá colocar! Era o último, né? É! O que será que essa poção vai fazer? Mistério, misterioso, misteriado! Ah, eu falei que ele ia voltar! E ele tá bravo, Alic! Ah, não! Você tá correndo, Alic! Ah! O quê? O que é que ele foi? Olha o céu! Ah, cara! Ah, meu... Alic se prepara pra correr! Mundos colidem! Sua chegada é inevitável! Preciso iniciar os preparativos! Ô, médico! Será que a gente ainda vai tacar a nossa flor? Não, a gente está aqui no Jardim Terebroso! Tá tudo pegando fogo! O mundo tá sendo destruído! Cadê o bebê de amarelo? O que aconteceu? Eu quero saber também por que eu tô andando tão lerno! Mãe, esse bebê chegar mais rápido do que você? Daí, gente, já era, vida! Fica de uma luma de ele aqui! Se ele chegar... Mãe! Ele chegou! Onde que ele chegou? Ah, Jesus! Eu tô bravo! Aqui, a bola! A bola tá aqui, gente! A bola sumiu! A bola tá aqui! Peguei! Você pegou? Coloca lá, então, rápido! Ó, Nilt! Você precisa de ajuda aí, Nilt! Olha o que o Nenê tá fazendo com ele, olha aqui! Tá estragado! Como que a gente vai saber que o rosa é com que cor? Faz rosa e verde! Vamos ver! Azul! Vamos lá! O que que é isso? Duas flechinhas e uma bolinha! Nenê, vem cá! Vamos testar! Você é a nossa cobaia! O Nenê tava ali atrás! Ele ficou pequenininho! Ah! Ah! Nem parece que ele é mortífero, né? Então tá! Eu acho que não era isso! Vermelho! Vermelho e rosa, então! Vamos ver! Rosa! Que cor que vai ser? Laranja! Ah! Não teve laranja ainda! Não! Estou me sentindo a própria bruxa no caldeirão, preparando poções! Ah! Estrelas! Tontinho! Será que ele ia ficar tonto? Ah! Ai, meu Deus! Eu tô ficando tonta! Girou! 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 Tá dançando um break dance ali já! Girou! Girou! Pega o bebê! Pega o bebê! Ah, caralho! Galera! Parece que tá no caldeirão! Então, só nos resta uma cor! Hã? Rosa! E azul! É a minha cor e a sua! Como que a gente não fez isso por primeiro? Galera! É a cor do Alec! Vai, vai! Amarelo! É amarelo! É a sua cor! Amarelo! Amarelo é a cor, galera! É amarelo! Todo mundo escreveu amarelo aí, né? É! Não está pronto, mas está quase! Vai ser agora! Dê a poção final ao bebê! Hã? Ah, tá! A poção final faz o bebê virar um... Foguê! Ah, vai parar! Ah, Alec! Lembra que não pode fazer parar? Tô! Parou! Descobrou o caminho para o segundo andar! Mãe! Joga! A gente precisa descobrir o caminho para o segundo andar! Ajuda eu! O Nilt tá com medo! Se o Nilt tá com medo, imagina eu, né? Caminho para o segundo andar! Nilt, me ajuda, Nilt! Onde que tá o caminho para o segundo andar? Caralho! Socorro! Ah, tá descendo! Alec, tá descendo! Bloqueada, bloqueada! Bloqueada! Fogo! É para pôr fogo aqui! A gente põe fogo no bebê e põe o bebê ali para pôr fogo! Valeu, Nilt! Você é o melhor de todos! Cadê a poção? Ah, meu Deus! Eu tô nervosa! Pegada do cadeirão! Tá! Põe fogo no bebê! Vai, agora pega! Vai, vai, vai! Girosfera lá em cima, galera! A gente vai conseguir, Alec! Vai! Mas tá bloqueada! Tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo! Vai, vai! Opa, escada, escada! Vai, vai, vai! Vai, querido! Vai, rápido! Mas é o quarto do nenê! Como que a gente veio parar aqui? Ah, mas vai! Vai, vai! Fica falando! Ah, pronto! Ah, pronto! Nenêzinho, o que você tá fazendo comigo? Pega a chupeta na cozinha! Vai logo! A chupeta que faz o nenê se acalmar! Vamos lá, vamos lá pegar a chupetinha! Onde que é a cozinha? Ah, a cozinha ali! Aqui, pronto! Oi, Nilson! Ah! Ele tava com um queijo! Um queijo na cara, vocês viram? Não! Olha lá a chupeta que acalma tudo! Essa chupeta é milagrosa, galera! Ela faz milagres! Tá, bebê? Fica quieto! Ah! Capotou! E abriu uma porta! Ai, o terror! A porta da girosfera! Use o interruptor! E tem outro interruptor aqui! E uma chave inglesa! Você tirou! Ai, meu Deus! Mamãe, aperta! Calma! Tô tentando! Uma porta misteriosa! Por que você não apertou o interruptor? Eu apertei, mas não deu! Olha aqui! Não abra! A gente precisa alinhar esses anéis! Ó, tem um interruptor ali e um ali! Será que tem uma ordem, Alec? Não! Fez um, tipo, como se estivesse negativo! Então é aquele! Vamos ver! Esse começa! Mantenha os anéis girando! Mantenha os anéis tirando! Ih, mas todos eles! Tá dando ruim! Ah! Fez um barulhinho diferente agora! Agora é aquela! Aí, galera! Vai dar, vai dar, vai dar! Eu acho! Deus! A gente não vai morrer hoje! Eu acho! Eu... O meu nome! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Você tá com a chupeta! Você precisa ficar calmo! Não! Não! Ai, meu Deus! Parou de girar! Recupere o núcleo! Olha aqui! Esse negócio tá ficando perigoso! Esse negócio tá ficando perigoso! Esse nenê vai pegar a gente! Tô vendo que a gente vai ter que fazer uma corrida mortal! Aqui! Oh! Nenê devolve isso! Ah! Você não morreu? Ah, não! Meu Deus! Ah, meu Deus! Ele tá vindo! Socorro! Gente, socorro! Vai! Socorro! Socorro! Pera! Tá sozinho o jogo? Tá fazendo sozinho? Ah! Nilt, você tá aqui! É pra bloquear a porta! Vai! Eu vou, eu vou, eu vou! Bloqueie a porta! Bloqueie! 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 Nilt, corra por sua vida! O que foi, Nilt? É pra subir! É pra subir! Como que eu pulo? Mãe, não é isso, isso é isso! Cadê? Ah! Ah! Valeu, Nilt! Valeu! Fica olhando pra baixo! Não fuja com... Vai pra rua! Vai pra rua! Eu quero ir pra rua! Como que eu vou? Como que eu vou pra rua? Galera, eu tô desesperada! Por que que tá tudo silêncio? Ai, o nenê tá vindo! Vá pra rua! Ah, como que eu vou pra rua? Nilt, me ajuda! É os olhos, Alec! Os olhos que tudo vê! Vai pra rua! Essa é a rua? O jardim? Eu ouvi um barulho barulhoso! Pra quê? Vamos pegar, vamos pegar! Não é seguro pegar! O que que é isso aqui? Um ovo de dragão! É um ovo de dragão! É do núcleo, Alec! A gente tem que cobrir o núcleo! Procure as peças que faltam no jardim! Ah, tá! Tá bom, podia ter me avisado antes, né? Aqui, já achei a outra! Uhul! É só essas! Ali, a gente vai conseguir, Alec! Ai, bebê, não aparece aqui, não! Ah, não aparece aqui, não! Alec! Vai! Que coisa linda, gente! Que jogo é esse? Ah, meu Deus! Vê pro Nilt! Torre, Nilt! Corre, Nilt! Corre, Nilt! A gente vai conseguir, Nilt! Vai! Ah, Jesus amado! Ele tá vindo atrás da gente! Eu não vou botar! Eu não vou botar! Boa noite! Aperte para acordar! Ai, gente! Ele pegou a gente! Ele pegou! Ele pegou! Alec, segue o Nilt! Segue o Nilt! Segue o Nilt! Dá pro Nilt! Segue ele! Rápido! É pra seguir ele, vai! Onde que ele tá a entrar? Mas tá fechado, hein? Vai pro lado! Vai pro lado! Eu não vou botar! Ai! Pera, gente! Precisa dar pro Nilt! Meu Deus, esse troço é pesado, né? Dá pro Nilt e entra na sala do lado! Vamos que vamos! Vamos que vamos! E daí, onde que vai pra cima? Mesmo aqui, né? Ai, meu Deus! Tá fechando! Tá fechando! Consegui! Consegui, Alec! Consegui, mas não tá dando pra mexer! Tá! Não tá dando pra mexer! Siga o Nilt! Sigo! Nilt, cadê você, Nilt? Pelo amor, ajuda a gente! Ele tá dormindo! O Nilt tá exalto, Alec! E agora? A gente vai ter que fazer sozinho, então? Mas a gente tem que fazer exatamente o quê? Inserir o núcleo! Cadê o núcleo? Mãe, tá lá com o Nilt! Você é mané! É verdade! Que eu vi... Mãe! Que? Ah! Galera, fosse um monstro aqui eu não ia ter visto! Mas se não fosse engraçado! Ai, meu Deus! Eu tô ouvindo uns barulhos, Alec! Você nem tá com o fone pra ouvir comigo! Tá! Insira o... Ai, já era! Já era! Como que eu vou? Não tá andando! Onde que eu ponho esse núcleo? É aqui em cima? É! Não! Passarela secreta! Nilt! Toma cuidado, Nilt! Nilt, toma cuidado, Nilt! Vai! Toma! Vai! Vai! A gente vai conseguir! Vai dar certo! Tudo certo! Os anéis estão girando! Tá de boa! Nilt, segura mais um pouco, Nilt! Gente, o Nenê tá revoltado lá atrás! O que que tá acontecendo? Ai, o Nen... Ai, o Nen... Não! O que que explodiu? Olha que explodiu! Nilt! 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 Gente, muitas lágrimas para o Nilt! Não! Alec, volta! Eu não quero! Eu tô com... Gente, por favor! Fala a volta, Alec! Ele ficou muito triste por causa do Nilt! Ele era nosso amigo! Eu tô... Alec, volta aqui! Alec, tá acontecendo alguma coisa! Oi! Tá acontecendo alguma coisa, Alec! Ai, meu Deus, Nilt! Eu vou te guardar em segurança, Nilt! Fica aqui, ó! Vai dar tudo certo! A gente vai reviver você, né, Alec? A gente vai reviver o Nilt! Ah! A gente tem que pegar aquilo ali agora? Uhum! Alec, calma! Respira! O Nilt vai voltar à vida! Eu tenho certeza! A gente vai conseguir! A gente vai levar ele lá pra máquina! Né, galerinha? A gente vai reviver o Nilt! Volta, Nilt! Volta, Nilt! Volta! Volta! Isso vai dar ruim! Já tô avisando! Não vai! Não vai! Você acha mesmo que não vai dar ruim? Aham! Aham! Isso vai escuro! Tá formando um símbolo! É o símbolo do bebê de amarelo! É! Ah, pronto! Gente, amigos e amigas, este é o fim do Alec e Boa! Oh! Oh! Que? 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 Que é isso? Eu quero um Nilt! Ah! 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 É a invasão dos bebês de amarelo, Alec e Boa! Bebês! Bebês! Era um olho! Um olho! Oh! Oh! O médico! Não! Por que você o trouxe aqui? Ah! O que você fez? O que você fez, Alec? Você falou que era pra gente abrir! O médico tava lá o tempo todo! O médico tava lá e agora tem invasão de bebês! E o Nilt se foi! Mas esse não é o fim, Alec! Esse não é o fim! Vai ter continuação, galera! Então, se vocês gostaram, comenta aí! Amarelo! Se inscreve no canal! Ativa o sininho! E agora, tchau! Fui! Fui!